Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, vou! Joga água, que hoje eu vou passar o roto Joga água, joga água em mim Joga água, que hoje eu vou passar o roto Joga água Pode jogar de balde, mas prefiro de mangueira Joga água no meu corpo, tira toda a sujeira Não vem com rodim de pia, nem só com fano de chão Pra dar conta dessa água, eu preciso de um roto Vai joga, vem joga Joga água na minha cara Vai joga, vem joga Joga água e não para Joga água Joga água, que hoje eu vou passar o roto Joga água, joga água em mim Joga água, que hoje eu vou passar o roto Joga água Joga água, que hoje eu vou passar o roto Joga água, joga água em mim Joga água, que hoje eu vou passar o roto Joga água Pode jogar de balde, mas prefiro de mangueira Joga água no meu corpo, tira toda a sujeira Não vem com rodim de pia, nem só com fano de chão Pra dar conta dessa água, eu preciso de um rotão Vai joga, vem joga Joga água na minha cara Vai joga, vem joga Joga água e não para Joga água Joga água, que hoje eu vou passar o roto Joga água, joga água em mim Joga água, que hoje eu vou passar o roto Joga água Joga água, que hoje eu vou passar o roto Joga água, joga água em mim Joga água, que hoje eu vou passar o roto Joga água, joga água em mim